E aí, cantantes, tudo bem? Eu sou a Anny, seja bem-vindo aqui ao Papo de Cantor. E se você tá caindo de paraquedas aqui, esse vídeo, esse quadro, é um quadro onde eu tiro dúvidas, de um modo geral, sobre o canto. Então, não são exercícios de técnica vocal, mas são dúvidas de canto que vocês têm, vocês me mandam, e eu uso esse espaço pra gente bater um papo. E a dúvida de hoje é, como que eu sei se eu tô cantando certo, fazendo os exercícios certos com as suas aulas no YouTube? Com as minhas aulas, no caso. Então, é o seguinte, o que você pode fazer pra te ajudar a entender se você tá conseguindo fazer os exercícios ou cantar corretamente? Então, vamos supor que você foi lá, pegou a aula, a aula que já tem algum vocalize, alguma aula que já tem algum exercício de voz mesmo, aula 5, aula 6, alguma dessas, eu não tenho certeza qual, mas você pegou o exercício do Mi. Mi. E aí eu vou subindo, tchan, tchan, de meio em meio tom, e você vai acompanhando, cantando comigo. E você tá acostumado a fazer vários exercícios da minha playlist de canto aqui. Então, o que eu sugiro pra vocês? Se gravem. Então, assim, pega o celular e grava vocês cantando com o meu vídeo. Então, tá lá o meu vídeo ensinando os vocalizes e vocês fazendo, se gravem no celular mesmo. Por quê? Vocês vão ter uma referência da nota que eu tô cantando no exercício, com em relação a nota que vocês estão fazendo, que vocês estão cantando. Então, vocês vão conseguir perceber, será que eu tô cantando a mesma nota que ela? Será que eu tô cantando mais acima? Será que eu tô cantando mais abaixo? Por exemplo, se na hora do exercício tiver assim, Mi, e vocês estiverem cantando Mi, por exemplo, vocês estão fazendo desafinado. Porque tem que ser a nota que eu tô fazendo. Não pode ser uma nota mais grave ou mais aguda. Se tiver mais grave ou mais aguda, quer dizer que tá desafinado. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Se gravar é um ótimo exercício de percepção musical. Pra você conseguir entender a nota que você tá ouvindo, em relação a nota que você tá emitindo. Se é a mesma nota, se tá acima, se tá abaixo, aonde que tá essa nota. Uma outra coisa que pode acontecer é de vocês terem dificuldade de fazer o exercício por causa da extensão vocal aonde eu gravei. Todos os exercícios que eu gravo, eu sempre gravo de uma forma que fique bem simples e bem confortável. Pra que o máximo de pessoas consiga fazer. Só que pode ser que tenha alguém que tenha a voz muito mais grave do que os exercícios que eu gravei. E que fique difícil de atingir algumas notas muito agudas. Então, nesse caso, se ficar difícil de fazer o exercício, você pode transportar aquela melodia pra sua região. Então, se você toca um instrumento, por exemplo, um violão ou um piano. E a melodia for... E tá muito agudo pra mim. Eu não chego nessa nota. Faz mais grave. Vai na sua região, na sua extensão. Então, essa é uma saída pra você conseguir estudar. Agora, a questão, a dúvida da pessoa que mandou pra mim, pra saber se tá conseguindo fazer certo. Como é que ela sabe se ela tá conseguindo fazer certo, já que não tem ninguém pra corrigir naquele momento. Então, é isso. É você se gravar e você se analisar. E não só nos vocalizes, mas se grava também nas suas músicas. Quando você for cantar, quando você for cantar no karaokê, quando você colocar o karaokê no YouTube pra curtir, pra se divertir. Se grava. Mesmo que você vá se escutar depois e fale, ai, credo, que horror. Mas, assim, a gente se julga muito. Isso é normal. A gente se escuta e fala, meu, nunca mais eu vou cantar. Mas não pensa assim, tá? A gente precisa se ouvir pra gente evoluir e conseguir melhorar a nossa técnica e a nossa percepção musical sempre. Esse vídeo foi útil, te ajudou de alguma forma? Please, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também pra você receber todas as notificações sempre. E compartilha esse vídeo com seus amigos cantantes também. Com aquela galera que te chama pra ir no karaokê e você fala, ó, vamos no karaokê? Mas antes vamos aquecer a voz com os vídeos da Anny. Então eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Mais dúvidas? Mandem aqui, tá? Nos comentários que eu sempre vou responder. Tchau, tchau.